Como eu te adoro, meu amorzinho Como eu te amo com sinceridade Tu és o anjo que desceu do céu Pra me trazer a felicidade O nosso amor é como as estrelas É como a lua e o sol a brilhar Está tão alto, tão firme e seguro Jamais alguém poderá derrubar Meu anjo, em sonho chamo Meu anjo, como eu te amo Eu quero ver te vestida de noiva Junto ao meu lado, aos pés do altar Os convidados, como eu assisti Perante Deus, nós dois se casar Quando o vigário fizer as perguntas Emocionado, diremos que sim Ai, então viveré só pra ti Tu viverá somente para mim Meu anjo, em sonho chamo Meu anjo, como eu te amo Nosso romance nunca terá fim Nós amaremos até morrer E quando o amor estiver no outro mundo O nosso amor vamos reviver Mas se a morte pra mim der primeiro Paralisa meu coração de homem Quando eu der meu último suspiro Ainda quero chamar o seu nome Meu anjo, em sonho chamo Meu anjo, como eu te amo O meu anjo, em sonho chamo O meu anjo, em sonho chamo O meu anjo, em sonho chamo Ainda quero chamar o meu anjo